Tem mais sabor Cuiapuê, se for sem pé Cuiapuê, se for na fé É bom sinal, se é natural, deixa-lo ir É bom sinal, se é natural, deixa-lo ir Gosto quando dás um pouco mais de ti Fico feliz quando dás um pouco mais de ti Deixa cair o véu Prometo não cairá o céu Deixa-te revelar Prometo a música vai te embalar Deixa-te levar De olhos fechados Tens que te abandonar Para poder voar Gosto tanto quando dás um pouco mais de ti Fico feliz quando dás um pouco mais de ti Essa é ae Fico feliz quando dás um pouco mais de ti Tchau, tchau.